Maria passa na frente, Nossa Senhora tem de piedade e misericórdia de todos nós. Amada Mãe Santíssima, tenha piedade do nosso planeta, dos homens, dos habitantes, de seus pensamentos. Maria passa na frente, Nossa Senhora passa na frente, tenha piedade de todos nós. Amada Nossa Mãe Maria Santíssima, tenha piedade de nós. Amada Nossa Mãe Maria Santíssima, tenha piedade de nós. Maria passa na frente, Maria passa na frente, Maria passa na frente. Interceda junto ao Seu Filho Jesus por todos nós. Nesta hora de travessia, nestes momentos, abençoe nosso amado Brasil, todos os países, o planeta. Que haja paz, amor, união, solidariedade e fraternidade. Obrigada, Mãezinha querida. Te amo, te amo, te amo, te amo eternamente. Amém.